Depois de quatro anos de recessão, o varejo paranaense, enfim, teve crescimento. Segundo a Fê Comércio, em 2018, o saldo foi de 762 lojas no estado. Olha que interessante, na tela. Em 2017, foi saldo negativo de 951 estabelecimentos fechados no Paraná. Nos anos anteriores, ainda pior. Em 2016, mais de 8 mil lojas foram fechadas. E em 2015, mais de 9 mil. Então, foram abertas mais lojas do que fecharam. Então, em 2017, não foi essa a realidade. A gente teve fechamentos de lojas expressivos. Isso é muito ruim para a economia do comércio, porque as pessoas acabam sendo demitidas. E também, o empresário se mostra mais pessimista quando ele fecha um estabelecimento. Esse saldo positivo em 2018 é reflexo da recuperação da economia. No ano passado, houve, enfim, um aumento no volume de vendas que não se via desde o início da crise em 2014. E isso se reflete também na geração de empregos. 40 mil paranaenses foram empregados no ano passado. E o Paraná se encontra no topo do ranking de geração de empregos do país. Para a Fê Comércio, os saldos positivos devem continuar em 2019. Veio uma retomada econômica. Então, a gente vê vendas melhores agora. Então, até novembro, o Paraná vendeu 6,56% a mais do que no acumulado do ano de 2017. Então, todo esse teor econômico positivo acaba favorecendo que o empresário continue investindo. Então, até a perspectiva do empresário também está melhor. Então, em nove anos não se via o empresário tão otimista. Então, tudo isso deve se concretizar ainda mais em 2019. Olha só, que beleza. Aumentando a esperança de que a economia realmente reage neste ano. Vamos com imagens ao vivo da capital paranaense. Temos 18 graus agora, uma máxima de 23 prevista para hoje. Esta é a Avenida Presidente Getúlio Vargas, na região do Rebouças. Vamos girar as câmeras, passar para o São Lourenço, com a Matheus Leme. Temos agora 18 graus aqui na capital. Continuam internadas as duas pessoas que se enroscaram em fios de luz no final de semana. Casos que aconteceu em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, após o rompimento de um cabo de alta tensão. Um meteorologista do CIMEPAR orienta como se proteger em caso de temporais. As imagens mostram a força que um raio pode atingir um objeto. O alerta do Sistema de Meteorologia do Paraná, que recebe constantemente esses vídeos. O primeiro é de um raio que atinge o portão de uma residência. Este outro passa bem perto dos carros, danificando a rede de alta tensão. Já este, a asa do avião é atingida, deixando funcionários assustados. Tudo isso faz parte de uma estatística muito perigosa, que pode levar à morte, como aconteceu neste final de semana em Curitiba, onde a cidade foi atingida por 280 descargas elétricas. Em tempestades que você tem grande atuação e grande atividade elétrica, pode acontecer esse número. E nesse dia ocorreu exatamente sobre o município. Então, pode ser considerado um número significativo para dois dias de raio. Somente neste ano, Curitiba já foi atingida por 1.219 raios, que infelizmente já provocaram vítimas fatais. É o caso de uma família que está internada em estado grave neste hospital. Mãe e filho seguem na UTI após serem atingidos por um fio de alta tensão, que caiu sobre as vítimas depois de ser atingida por uma descarga elétrica. O marido que estava no carro tentou prestar os primeiros socorros quando teria encostado nos fios. Ele morreu antes da chegada da ambulância. O choque de alta voltagem que recebe um raio é enorme. Ele é maléfico. Ele pode fazer quem fica por último lá na condução, que foi esse senhor. Ele vai receber esse choque e isso vai fazer uma parada cardíaca nele. E então o coração não contrai, não circula mais o sangue. Com o passar dos dois, três minutos, até cinco minutos, ele já fez lesão cerebral irreversível. Segundo este cardiologista, em caso de uma pessoa ser atingida por raio, o mais apropriado é buscar um atendimento médico o mais rápido possível. Trinta segundos após, essa pessoa não tem mais carga elétrica nenhuma. A pessoa não precisa ter receio nenhuma de tocá-la. Ele deve observar essa pessoa, verificar se ela está respirando, e pegar no pulso para ver se ela tem batimentos cardíacos. Se ela não tiver, ela tem que fazer uma reanimação cardíaca enquanto alguém telefona para um sistema desse de pronto atendimento na rua. e fazer respiração boca a boca. Então, respira uma vez e cinco massagens cardíacas sobre o tórax. É isso que ela precisa fazer para manter esse indivíduo com circulação e com oxigenação que ela vai fazer através da respiração boca a boca. Para evitar qualquer dano, o mais importante ainda é se prevenir buscando um abrigo imediatamente. A proteção se dá a você se isolar do ambiente externo, que é ficar dentro de casas ou prédios de alvenaria, totalmente isolados no ambiente externo, ou, na impossibilidade disso, dentro de veículos com capota rígida e os vidros fechados. Esses dois modos são os modos mais indicados e recomendados para você estar em proteção em relação ao ambiente externo onde está ocorrendo raio. É complicada a situação. A gente acha que nunca vai acontecer, mas olha só, aconteceu muito perto, em São José dos Pinhais. Dois casos praticamente no final de semana. Casos gravíssimos. Então, é importante não somente estar orientado, mas compartilhar essa informação. Comente também com os seus conhecidos. Rápido intervalo, não sai daí. Na sequência, você vai ver. Governador Ratinho Júnior participou da primeira sessão plenária na Assembleia Legislativa do Paraná. Os detalhes daqui a pouquinho, após o intervalo, aqui no Bande Cidade. De volta e com imagens ao vivo de Curitiba, 18 graus, máxima de 23 prevista para hoje. Esta é a Marechal Floriano Peixoto, na região do bairro Rebouças. Vamos dar uma passadinha pelo bairro Portão, República Argentina, bem no cruzamento com a Kennedy. A primeira sessão plenária do ano na Assembleia Legislativa do Paraná aconteceu na tarde de ontem. O governador participou e os dois primeiros projetos do ano foram enviados aos deputados. Quais foram? Foi aprovado em terceira discussão o projeto das parcerias público-privadas, as PPPs. Um modelo de concessões enviado pelo Executivo ainda no ano passado, antes mesmo da posse, a pedido do atual governador Ratinho Júnior. A lei mais moderna do Brasil é a lei do Paraná, que nós conseguimos aprovar, inclusive no dia de hoje a redação final, que vai dar uma oportunidade de trazer grandes investimentos para o Estado. O modelo de concessões não é a unanimidade no plenário. Já nossa posição foi contrária e votaremos contrário também, como oposição, a esse projeto que nós entendemos que ele não é interessante para o Paraná, ele não é de interesse público. Aquilo que é estratégico tem que ficar sobre os cuidados do Estado. Outro projeto que vem do Executivo para o Legislativo é de uma emenda constitucional que deverá, por fim, a aposentadoria de governadores. O autor da proposta, o governador Ratinho Júnior, ainda não sabe se isso servirá retroativamente para todos os ex-governadores. A maior parte dos detalhes será discutida em plenário. Por enquanto, os governadores têm direito a uma aposentadoria vitalícia de mais de 30 mil reais. Isso tem que ver legalmente, mas a informação, isso também vai ser debatido na própria Assembleia Legislativa. A nossa vontade era que valesse para todos, retroativo inclusive e para o futuro. Mas a ideia é que assim que votado aqui na Assembleia Legislativa, ela já passa a valer de imediato. Está aí, importantes essas informações que a gente acompanha de perto, realmente, o trabalho da Assembleia Legislativa. Agora vamos mudar de assunto. É cada vez maior o número de jovens que procura por oportunidades de estudos fora do país. Só que no Paraná, para se ter ideia, em um período de quatro anos, cresceu em 150% o número de estudantes que deixaram o Brasil. Olha só essas oportunidades aqui na reportagem. Foi ainda no ano passado, quando estava com apenas 15 anos, que o Henrique chegou a essa agência de intercâmbios. Já para programar os seus estudos de graduação nos Estados Unidos, que devem ter início em 2020. Eu sempre quis, assim, expandir meus horizontes, conhecer novos lugares, novas experiências. E agora, tendo que escolher uma universidade, eu quis optar por estudar fora e ter uma experiência diferente. De acordo com o especialista em intercâmbios, Leonardo Trench, na hora de organizar uma experiência de estudos como essa, é preciso mesmo de bastante tempo de planejamento. O que a gente sempre enfatiza é calendário, é se organizar com relação aos prazos existentes. Então, o que a gente sempre sugere é iniciar esse processo com pelo menos um ano, seis meses de antecedência. O tradicional intercâmbio do ensino médio caiu na preferência dos estudantes, dando lugar a cursos de graduação e especialização. São jovens que querem incrementar o currículo e ter esse diferencial, na hora de buscar uma vaga de trabalho, seja ela no Brasil ou no exterior. De 2013 para 2017, só aqui no Paraná, aumentou em 150% o número de jovens buscando alguma oportunidade de estudo fora do país. Normalmente, o caminho seguido por esses jovens é ir para fora, fazer o nível de graduação, pós-graduação ou até mestrado e doutorado, e só então entrar com o pedido de residência nesse novo país. Para se ter uma ideia, o número de declarações definitivas de saída do Brasil junto à Receita Federal, nesse mesmo período, aumentou de pouco mais de 9 mil para 21 mil e 700. Se o aluno profissional tiver a oportunidade de permanecer nesse destino e desenvolver a sua carreira dentro dessa esfera global, internacional, ele ficará. Agora, também existem os alunos que têm esse interesse genuíno de buscar essa qualificação e retornar ao seu país de origem para contribuir para a economia local, para o bem desenvolvimento do país. Muitos países, como o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia e Portugal, têm programas para agilizar e incentivar a imigração de estudantes, com a ideia de movimentar a economia do país com a força do trabalho jovem. E por isso, muitas vezes, esses destinos estão na lista dos brasileiros. Os Estados Unidos sempre foi e ainda é o principal destino de interesse dos estudantes e profissionais brasileiros. Mas o Canadá vem crescendo bastante pela questão, pela abertura que o país tem em ampliar essa qualidade de mão de obra do país. Então, é um país continental com uma população relativamente pequena e que deseja ampliar com a melhor qualidade possível. O Henrique está se aplicando para quatro universidades diferentes dos Estados Unidos. Minha ideia hoje é ir lá, valorizar meu currículo, aprender, viver novas experiências e voltar e aplicar isso aqui no Brasil. Animado? Bastante, bastante. Que beleza. Para quem tem oportunidade, realmente é muito bom, né? Vivenciar a cultura de outro local e também ganhar muito conhecimento.